Opa, e aí, gols, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky, e é o seguinte, mano, eu trago aqui pra vocês uma nova série pro canal Porém, essa série, digamos que não vai ser diário, eu quero postar ela sempre no domingo, se for possível Por que que eu estou dizendo isso? Digamos que ultimamente, ou na verdade, uns dois anos atrás, eu sigo apenas um canal de Minecraft na minha vida É sério, só tem um canal, é estranho dizer isso, mas eu só tenho um canal de Minecraft que eu assisto hoje Não existe outro tipo de canal que eu assisto Isso começou depois que eu comecei a gravar, deve ser porque tipo, eu vivo de Minecraft, então eu acabei acho que me enjoando Mas tem apenas um canal que eu assisto até hoje, e como vocês podem ver pelo título, é bem parecido o nome também da série Que é no canal do Vinicius 13, cara, eu acho muito da hora, muito da hora mesmo E só tem uma pessoa que eu conheço lá, que ele mora aqui em Curitiba também, que é o Bruninho Kotoko Só que aquele desgraça nunca tá no Skype e nunca tá no Twitter Eu vou lá na casa dele dar um tiro nele, é, ele nos passarinho nele, enfim Mas vamos lá, o que eu pretendo fazer nessa série aqui, além de ter apenas um mod Eu coloquei só um mod pra não perder a cultura e também pra ficar mais fácil Porque tipo, como vocês podem ver pelo título, eu quero fazer um mundo de otaku, um mundo de anime Tipo, de anime, eu quero construir vila de anime, tipo, vila do Naruto, vila do Tokyo Ghoul, essas coisas, entende? E aí eu vou usar o curso NPC pra, hum, digamos que fazer os vila, sabe? Além de usar os vila normais, usar o curso NPC também Eu acho que vocês entenderam E o curso NPC eu posso colocar o nome de vocês também Então tipo, vai ficar bem legal, acho que vai ficar uma série bem interativa e no Survivor padrão Mas pra isso eu preciso de uma ajuda Eu quero pegar esses aqui, porque isso aqui são adubo Será que o cavalinho consegue cagar aqui? Ô cavalinho, solta um barrão aí pra nós Tá, ele não quer Porque isso serve de adubo Eu, eu, enfim, eu vou atacar esses adubo aqui Ataca aqui, reza a lenda que quando você atacar adubo, nasce alguma coisa Cheguei! Meu Deus! A topeira saiu lá do outro lado! Não era esse o plano? O que que aconteceu? Onde é que eu tô? Vou fazer de novo aqui Mentira, não vou fazer de novo não Então, e aí, Dreddy, boa? Onde é que eu tô? Você tá no Minecraft, não tá vendo? Ah, tá Mas que mundo é esse? É, o mundo de otakus E eu chamei você porque eu sei que você gosta de anime também Também gosta de anime? Então, por isso que eu chamei você Era pra chamar um outro amigo meu que ele também gosta muito de anime Tchau, já tô saindo daqui então O quê? Não, vem cá trabalhar, homem Você acabou de me chamar de segunda opção? Não, não era segunda opção Era pra ter duas pessoas que gostam muito de anime, compreendeu? E aí nós ia fazer uma guerra pra ver quem era mais animeiro Mas eu acho que eu e ele ia ganhar porque ambos somos mais velhos que você Tipo, eu e ele tem 20 anos Então, ganhamos Já que nós somos mais velhos, eu ordeno que você pegue todas as coisas para mim Oxi O quê? Virei Não, é porque eu já sou velho, eu já trabalhei muito nessa minha vida, eu tô cansado E você é um jovem novo, entendeu? Claro que não Então, eu sou jovem, eu sou inexperiente Então, você tá pegando experiência, falou, falou Tá pegando experiência agora E já tem um esqueletão Cuidado com o esqueletão, homem, sai ali e vão Meu Deus Entrando na casa É isso que eu vou fazer, entrar ali na casa Tenta achar a casa do ferreiro, sabe? Ah, tá Porque a casa do ferreiro tem coisa, tem ferro Porque é ferreiro de ferro, entendeu? Enfim, como eu tava falando 20 anos, você tá no auge da vida Agora que você tá na hora de trabalhar bastante Não, mas aí que tá o problema Eu trabalho desde os meus 13 anos Ah Aí que tá o problema Aí você tirou todos os meus argumentos Agora eu terceiro, então Mas enfim, vamos lá Eu não sei você, Dre Você segue algum canal no YouTube? Tipo, um canal que você assiste todo dia Todo dia mesmo Tipo, eu de Mine, eu só tenho um É sério, eu só tenho um que eu sigo Ah, eu assisto Você assiste muitos ou poucos? Bastante Bastante? Até que bastante Eu assisto só um porque Vai fazer um ano que eu tô gravando vídeo de Minecraft Mas eu gravava muito antes Eu ajudava o Portuga, sabe? Eu ajudava ele a gravar Mas eu não tinha um canal Então, há muito tempo E eu acabei perdendo um pouco o gosto Porque é basicamente tudo a mesma coisa, sabe? Tipo, enfim Era um loop infinito Mas tinha um canal que eu seguia bastante Que era o canal 23, sabe? Sabe quem eu tô falando, né? Impossível que eu não conheci Sim, 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 óbvio Todo mundo sabe que eu vi isso Então, eu segui o canal dele Bem na antiga Porque, tipo, o meu primeiro vídeo do canal Um dia eu vou mostrar pra vocês É até engraçado Esse vídeo é de quatro anos atrás Aí você pergunta Como assim? Mas você acabou de falar que eu só gravava com o Portuga Então, antes de eu conhecer o Portuga Eu tinha feito uma vez um canal Que é esse aqui, atualmente E eu tinha feito um vídeo Que era uma ponte automática de lava E eu tinha aprendido lá no canal do 23 Eu vou mostrar um dia pra vocês Talvez apareça aqui na tela o que eu tô falando Mas é bem legal Enfim Que da hora Eu já peguei bastante Eu peguei quantas madeiras você pegou aí? Ah, tô pegando mais agora Eu tava procurando Eu pensei, ah, não vou tirar dos vila Coitado Ah, mas... É, mas na verdade A gente vai sentar a nossa casa aqui A gente vai destruir tudo essa vila aqui Vai ser a nossa primeira vila Vai ser essa aqui Olha só Oh, louco Entendeu? Mancada Não, não Nossa primeira vila Essa vai ser a primeira aldeia dos otakos Tá, né Eu não achei a casa do Ferreira Troca Acho que eu não tenho nessa vila Eu vou morrer pra esqueleto Não, morre não O primeiro a morrer na série vai ser você? Eu tô com o coração e meio Aí tá lá na Disney Eu vou ter que chamar outro Ah, não Eu sobrevivi Ah, não Então eu não vou chamar outro Não, sobreviveu Então, tá valendo Eu vou pedir licença aqui pro... Meu Deus, eu tô um zubzão aqui Sai pra lá o zubzão Vou pedir licença aqui pro village E vou quebrar a casa dele Pra eu pegar pedra Eu também tô fazendo a mesma coisa Pegar pedra Ah, Sky Já eu acompanho uns... O que? Nove canais de Minecraft Nove? O que tipo você gosta de Minecraft? Eu só... Eu só... Eu só assisto o Vinícius Porque eu acho muito louco Muito doido o que ele faz Fome Sky, eu sou eclético na vida Ah, eu não sou eclético na vida Tudo, tudo, tudo Eu... É música Eu uso de tudo O canal assiste de tudo Eu assisto o teu Eu assisto do Inês Eu assisto de muita gente Eu era assim Hoje eu não sou mais Hoje eu acho que é Sei lá Até com o anime Pra você ter ideia Eu não tô mais assistindo tudo Antes... Ah, quase Antes eu falava a verdade pra vocês, galera Antes quando eu tinha aí meus... Até meus 18 anos Falar real mesmo Até meus 18 anos Eu assistia Por dia Anime completo Por dia Assisti completo o anime Aqueles animes de 12, 13 episódios, sabe? Eu assistia por dia 90 episódios Que dava equivalente aí Uns 4 animes por dia Eu assistia Tipo, completo Fora o que eu assistia Que eu acompanhava Tipo, pra todo dia Antes eu tinha um anime Segunda-feira eu tinha 2 animes pra assistir Terça-feira eu tinha 1 animes pra assistir Quarta-feira eu tinha mais 2 animes pra assistir Quinta-feira eu só tinha um Que era sagrado Que era o Naruto Sexta-feira eu tinha um Sábado eu tinha um Domingo eu tinha um E fora os outros Que eu ficava procurando Igual um besta E assistia Resumindo Eu já tô quase chegando A mil animes assistidos Devo estar aí Entre os 900 Alguma coisa É doido, né? Eu já sabia que era tanto É, eu já Acho que eu já cheguei a mil Mas tem alguns que eu não lembro É que eu tenho um site lá Que é MyAnimeList Lá eu coloco todos os animes Que eu já assisti Entendeu? Ah, entendi Só que eu não lembro de todos Porque é muito, né? Mas se eu virar pra você E falar tipo Boku no Hero Aí você vai lembrar Lembrar Porque é o que eu tô seguindo, né? Agora sim Desde que começou a lançar ele Já tá na segunda temporada Que tá muito bom esse anime Tá mal Se falar que não Ah Quem que tá me batendo aqui Sai que eu sou Escrevi também Sai Ih, ele vai me matar Ah, não Ih, Sky Você vai ser o segundo a morrer Segundo? Você já morreu? É, né? Eu nem vi Acho que eu não deveria ter dito isso É, eu não vi você morrendo Eu tava concentrado aqui Pegando pedrinho na humildade De... Enfim E outra coisa Só pra falar dessa série também Porque o primeiro episódio Acabou a mais chá do mundo Mas eu preciso gravar Tipo, tudo Exatamente tudo Então, tudo que eu fazia na série Vocês vão saber Eu quero fazer um negocinho diferente Eu não quero fazer nada em off Nessa série aqui Tudo que eu for fazer Eu vou gravar Pra ficar mais legal Pra ver tipo Eu fiz um machado e uma picareta Então, eu fiz uma espada Agora eu posso pegar as coisas mais rápido Eu fiz uma espada e uma picareta Isso? O que você quer que eu pegue pra você? Vou pegar pedra, né? Acho que nós temos que cavar um buraco Pra baixo E ficar de boa Porque cavar buraco pra cima Eu acho meio difícil É difícil? Não, não é difícil não Quer ver? Vai pro lado Pro lado? É Duas vezes sim Agora cavar pra cima Eu tô vendo um buraco pra cima Meu Deus, Sky É igual É É Não é isso, né? Cavar um buraco pra cima Uma pergunta O que? Como que eu saí da terra? Quando sai da terra? Ué É, como que eu saí da terra no caso, né? Que você falou assim Vou colocar uma pessoa aqui Ah, mas isso aí Isso aí é segredo, né? Segredo a gente não pode revelar Isso, Sky Você é bruxo Aí é segredo Aí são coisas aí que Não podemos falar como é que faz as coisas aí Segredo da vida Tá certo Tá certo Quando você vai cavando Eu vou pegando uma árvore Pegando uma árvore Ah, não tem um segredo aqui Sai pra lá Gols O vídeo vai ficando por aqui Não esqueça, mano De avaliar o vídeo Se você gostou dessa ideia Mano Um forte abraço, Sky E claro Um beijo pra quem quer Que eu vou nessa Falou E fui Ah Não esqueça de se inscrever no canal Também se for possível Beleza Deixa sua dica aí De qual vila Nós devem começar Fui